Vem escutar minha concha Vem escutar o mar Que tem dentro da minha concha Vem escutar minha concha Vem escutar o mar Que tem dentro da minha concha Vem escutar minha concha Vem escutar o mar Que tem dentro da minha concha Vem vou desenhar Uma linha torta O meu limite junto ao seu Vem que eu vou borrar Nossas fronteiras Fundir em ouro Sua língua no meu céu Eu não sou a sua foda Eu sou poeta Eu não sou a sua foda Eu sou poeta Eu não sou a sua foda Eu sou poeta Poeta, poeta Eu não sou a sua foda Eu sou poeta, poeta E tem uma música nas minhas entranhas Te leio toda, te escrevo toda, transcrevo toda Tem uma música nas minhas entranhas Te leio toda, te escrevo toda, transcrevo toda Tem uma música nas minhas entranhas Eu não sou a sua foda, eu sou poeta, poeta Eu não sou a sua foda, eu sou poeta Eu não sou a sua foda, eu sou poeta, poeta Vem escutar minha concha, meu mar Vem escutar o mar Que tem dentro da minha concha Vem escutar o mar Que tem dentro da minha concha Eu não sou a sua foda, eu sou a sua foda Eu não sou a sua foda, eu sou a sua foda